Gostei de você antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz é canção de ninar Se eu tô no seu colo o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumado, bagunçado, bagunçando, arrumado Agora que eu apaixonei, se vira Sabe eu, sou do seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou do seu Eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Fala nada, só me ama, 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 só me ama Tchau, tchau.